Todos nós, todos, sem exceção, a gente tem dentro do nosso coração um vazio. E é um vazio que a gente não consegue explicar. Mas, cara, vocês não podem subestimar isso tudo, essa experiência. A tua experiência é muito incrível, cara. De verdade, é muito de Deus isso. Cara, tem muita coisa que você conhece. O que o Mítico me compartilha, muita coisa que ele me fala, eu falo, mano, isso aí não é normal. Porque ele me conta as paradas e aí, com antecedência, tipo, acabou de acontecer, ele me conta, mano, aconteceu tal coisa. Beleza, eu ouço ele. E passa um tempo, às vezes passa muito tempo, às vezes passa pouco tempo. E acontece essa parada e ele não lembra. Eu falo, mano, lembra daquilo que você me falou? E ele tem um choque assim. Eu falei, mano, ele tem alguma parada de, não sei. Eu zoa quem me conhece, fala que eu sou pajé. Porque às vezes eu falo, não sei, eu sinto umas paradas, eu falo umas coisas bem antes que vai acontecer. E às vezes acontecem umas coisas que eu falo, caralho, Deus, você me falou essa parada, hein. Então, eu costumo, uma vez eu estava conversando com Deus, né, eu falei assim, mano, tem gente, tem artistas que fazem pacto, né, com Satanás pelo sucesso e etc. Eu falei, eu fiz pacto com Deus. Eu fiz um pacto com Deus e ele me deu tudo isso que eu estou tendo hoje. Então, tipo assim, se as pessoas entendessem que tem como sim, cara, você fazer um pacto com Deus e você conseguir tudo o que você quer, cara. E é muito louco essa visão, essas coisas que ele me dá, que ele me deu, que eu já sabia isso aqui. Muitas pessoas nas entrevistas, você já sabia que você ia estar aí? Sim. É estranho falar, parece meio arrogante, mas sim, eu sabia. O que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, né, com a minha primeira namorada, a mãe dela é muito da igreja, não sei se hoje continua, mas na época muito da igreja, muito mesmo, assim, de ir para a igreja, ir para um monte e jejuar e o caramba. E aí eu lembro de ter chego na casa dela para conhecer, né, a sogra, naquele choque. E aí, tipo, eu tinha a vida normal, trabalhava no McDonald's, funcionário, tipo, totalmente normal, nunca sonhava com YouTube, vida pública, o caramba. E aí, oi, tudo bem? Ela pegou na memória e falou, nossa, que fixe. Tá cheio de coisa. Ela falou assim, nossa, ó, a menina com a namorada falou, o que que foi, mãe? Ela falou, esse menino é poderoso. Eu falei, ixi, mano, como assim? Ela falou, desculpa, mas tô te conhecendo agora, mas você vai ser pastor. Eu falei, pastor? De igreja? Ela falou, não, você vai falar para muita gente, mano. Você não tá no lugar certo ainda, mas você vai falar para muita gente. E eu... Essas paradas é loucas. Eu falei, mano, essa mulher tá louca, mano. Me viu hoje, mano. Você nem era YouTube, né? Não, não tinha YouTube, não tinha nada. Não tinha nada. Aí, toda vez, ela pegava e falou, Igor, você fala muito bem com as pessoas, você vai falar com muita gente. Você vai ter esse dom de falar com muita gente. Ela falou, mas não é pastor, pastor de igreja. Ela falou, não, não é isso. É que é a palavra que eu usei e tal. Mas ela falou essa parada, eu lembro disso. Minha ex-sogra falou. Eu falei, caramba, ficou na minha cabeça. E aí, quando aconteceu o lance do podcast do YouTube e tal, eu falei, caramba, será que é isso que ela falou que eu ia falar com muita gente? Porque eu acredito muito nessa sensibilidade de pessoas, assim, de saber, de... Mano, ela só encostou em mim. Foi doido isso. A gente fala que isso é uma palavra de Deus. Nós somos instrumentos do Senhor. Igual, por exemplo, eu sou um pregador do Evangelho. Eu não sou um pastor de uma igreja. Eu não sou um pastor, eu sou um pregador. Então, eu sou um instrumento de Deus. Então, tem coisas que eu estudo e falo, mas tem coisas que vêm na hora. Tem coisas que são daquilo, para aquele momento, que é Deus que direciona. E a gente não consegue explicar. Não tão, talvez, de maneira tão profética como a sua, sabe? Mas isso é Deus falando com a gente. Isso mostra algumas coisas, Igão. Mostra, primeiro, que Deus se importa muito com a gente. Imagina, cara, que você tem um Deus que criou os céus e a terra. E Ele se importa em falar com a gente. Cheio de problemas, cheio de defeitos. A gente sabe quem a gente é. Então, cara, você ter um Deus que olha para você e se importa. E que conversa contigo. Que te responde, que ouve as tuas orações. Isso é incrível. Que fala com você sobre o teu futuro. Que te dá, sabe? Que te dá direção. Isso é maravilhoso. O que é importante nisso tudo? A experiência com Jesus, ela é essencial. Ela é necessária. Ela te dá direção. Ela te inspira. Ela te dá força para caminhar. Ela te, sabe? Ela faz brilhar os nossos olhos. Mas existem algumas coisas que elas têm que ser intencionais. Então, se a gente colocar isso dentro de uma cronologia, por exemplo, o que eu preciso fazer, por exemplo, para viver o que o Igor viveu com 16 anos, de maneira intencional. Não esperar o orgânico ou o que o mítico viveu. Então, isso é importante para quem está acompanhando a gente. Tipo, você correr atrás do seu propósito. Cara, o que você quer? Eu quero. Então, existe a primeira coisa. Todos nós. Todos. Sem exceção. Sem exceção de cultura, língua, raça, todo mundo. Preto, branco, whatever. Quem quer que seja. Todos. A gente tem dentro do nosso coração um vazio. Todos têm. Rico, pobre, branco, amarelo. Todos. E é um vazio que a gente não consegue explicar. E que durante a vida inteira tem gente que consegue mais rápido, tem gente que demora muito tempo. A gente vai buscar preencher isso. Até o dia que alguém descobre, que você descobre que isso é só Jesus que pode preencher. É como se fosse um quebra-cabeça de milhões de peças e sempre estivesse faltando uma no meio. E aquela do meio é a mais importante que dá sentido para todo o desenho. Sem aquilo, o desenho nunca fica perfeito. Então, quando você descobre que aquela pecinha tem nome e isso é Jesus na vida da gente, que é o que dá sentido, que é o que dá razão, que é o que dá, sabe, de verdade, razão. Essa é a palavra. Aí você toma uma decisão. Jesus, eu quero que você faça parte desse desenho. Eu quero que o Senhor entre na minha história. Isso é uma decisão. A gente, tem muita gente que sabe tudo isso que a gente está falando. Mas nunca tomaram a decisão por Jesus. Nunca. Sabe, vivem a vida inteira. Não, eu sei que Deus é maravilhoso. Eu sei que Deus responde. Mas, cara, se você não toma uma decisão, isso nunca vai acontecer com você. Como assim? Como uma decisão? A decisão é assim, cara. A Bíblia diz aquele que reconhece, que confessa Jesus como seu Salvador. Entendeu, cara? Ele não é o Deus do mítico. Ele é o meu Deus também. Entendeu? Ele é o meu Salvador. O que é reconhecer Jesus como Salvador? A primeira coisa é reconhecer que a gente precisa. Vocês falaram, né? De arrogância. É que isso que vocês estão falando não é arrogância. Mas tem gente que nunca vai reconhecer Jesus como Salvador. Porque na cabeça dele, ele não precisa de um Salvador. Na cabeça dele, ele não precisa de um Deus que diga pra ele alguma coisa. Porque ele é tão cheio de si e autossuficiente. Que eles dizem, cara, eu não preciso de nada disso. Isso é balela. Então, reconhecer Jesus. Primeiro, Senhor, a tua morte na cruz. Vocês acreditam na morte de Jesus na cruz do Calvário? Sim, eu acredito. Então, a morte da cruz do Calvário não foi pelo vizinho. Foi por mim. No sentido que eu tenho que crer. Foi pelos meus pecados. Então, porque isso é o que eu estou falando pra vocês. É o que eu faço. Essa é a minha missão. Eu sou um evangelista. Eu apresento Jesus. Mas se só as pessoas conhecerem, não muda nada. Então, tem que ter uma decisão. Então, você entende. Isso é intencional. Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi pelos meus pecados. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Aí, a pergunta que todo mundo faz. Que é a loucura de todo mundo. Não, eu só vou fazer isso quando eu for bom. Eu só vou tomar essa decisão e ter essa vida quando eu for bom. Isso nunca vai acontecer. Porque é igual você dizer que você tem que emagrecer pra ir pra academia. É extremamente equivocado. Então, a questão é, eu preciso ser bom pra tomar uma decisão? Não. Quanto mais ruim, melhor. Na verdade. No sentido de que, quando eu entendo que eu preciso de Jesus. Igual o cara, um de vocês dois falou. Mano, olha como Deus fala isso comigo, cara. Eu sou o que eu sou e tal o que eu faço. Entendeu? E é por isso que Deus se aproxima da gente. Deus não está procurando os que se acham bons. Deus quer aqueles que reconhecem quem são. Porque é isso que faz Deus entrar. Quando a gente diz que nós reconhecemos a nossa pequenidade. Tem uma cena do filme Crônicas de Nárnia, da onda, que o ratinho diz, eu não sou digno de ir pra outro lado, sabe? Aí o, acho que é o Aslan, diz, não. E é exatamente por isso que você vem. Sabe? Porque você entende que você não é digno. Então, quando você reconhece Jesus como salvador, então, aí que começa a transformação. Por isso que essa é a cronologia. Não, eu conheço Jesus, alguém me fala sobre ele, eu tenho que mudar. Não, você não tem que mudar nada. Você não precisa. Como assim, David? Não, não tem que mudar nada. Porque você não consegue. Sozinho a gente não consegue. Então, o que eu digo é o seguinte. Jesus, tu é o meu salvador. Eu tomo a decisão. Eu reconheço isso em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo. Você pode dobrar o joelho e tomar essa decisão e orar. Jesus, eu te reconheço, tu é o meu único, legítimo salvador. Eu sou um pecador, Senhor. Foi por mim que o Senhor morreu. Eu quero viver o que o Senhor tem pra mim. Eu quero viver os teus planos. Eu quero viver a eternidade contigo. Isso é uma oração de decisão. Aí, a partir daqui, aí é onde começa a parte mais maneira da história. Porque daí começam as transformações genuínas, sabe? A mudança não começa sem Jesus. A mudança começa quando Jesus entra. Então, a questão é, cara, eu tive tanta experiência com Deus. Mas se isso não acontece, se essa decisão não é expressada, se ela não é, sabe? Pra cá fica meio que faltando pedaço, sabe? Então, aqui é onde começa a transformação. Jesus entra no nosso coração. Tem um texto dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aí é onde você consegue viver o novo de Deus, sabe? Então, tem muita gente que provavelmente está em casa agora, está ouvindo isso que você está falando. Está falando, mano, o que esse cara tem que comigo não acontece? Na verdade, não existe isso. O que o Mítico falou, todo mundo pode viver. Todos nós podemos viver. Deus está acessível pra todos, cara. Um dobrar de joelhos com uma oração dentro de casa muda tudo. Eu voltei pra Jesus e tomei essa decisão no quarto da minha casa. Chorando de joelho no canto da minha cama e a minha vida mudou ali. Entende que, então, tudo isso, cara, pode acontecer na vida de quem quer que seja. Basta a gente abrir o coração e falar, Jesus, eu quero viver isso. Tem uns que a palavra pode vir antes, a experiência pode vir antes, mas isso precisa acontecer, sabe? É tornar intencional aquilo que nasceu orgânico. Tchau, tchau.